Gente que o calorão incomoda, todo mundo sabe, mas tem gente faturando com esse período. A nossa repórter Alessandra Garcia foi às ruas para conferir como estão as vendas no comércio da cidade. As altas temperaturas, que tem batido recorde em quase todo o país nas últimas semanas, estão mexendo também com a economia. Produtos que já tem boa comercialização no período tiveram as vendas disparadas. Todo mundo em busca de algo que refresque. E aí, me fala, como é que faz para dar conta desse calor aí, hein? É beber e vender, porque está calor demais, gente. Tem que hidratar, porque é mais de 40 graus. Muita fruta e muito suco, muita água. Aí você refresca o corpo e aquece o bolso? Aquece o bolso e tem que vender e investir na saúde, porque está quente. Alguns, como os eletrodomésticos, estão com poucas opções de pronta entrega. O gerente dessa loja de imóveis conta que as vendas aumentaram 32% desde a intensificação das ondas de calor. Mais precisamente, a gente tem um crescimento de 32% nessa linha, na linha sazonal, de ar-condicionado e ventilação. Até mesmo por conta do calor que está tendo em Governador Valadares. E a gente atende em outras regiões também, né? Não é só Governador Valadares. E a empresa procura estudar esse clima a tempo para dar, abastecer as lojas para atender os nossos clientes. Na procura pelos produtos, vale pechinchar e negociar. Qual tipo de produto que você está procurando? Um ar-condicionado. Eu preciso de um ar de 12 mil. Vai ser o presente de Natal? Não, não é questão de presente de Natal. É necessidade mesmo. É por causa do calor, por causa da família mesmo. A nova Valadares está muito quente. Como é que está sendo ficar esses dias aí sem ar-condicionado? Como é que a senhora está se virando? Oi, eu estou tomando três banhos à noite para dormir, né? Não estou conseguindo dormir, viro na cama a noite toda. Não tenho que fazer ventilador jogando, né? Aquele ar quente na gente, né? Geralmente as empresas, as fábricas se preparam para esse período. Mas como o calor está bem acima da média, pegou muita gente de surpresa. A produção teve que ser intensificada para dar conta da demanda, que aumentou e muito. A Eletros, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, divulgou que a produção teve que ter um aumento de pelo menos 16%. Algumas linhas, como os ventiladores de mesa, esse aumento foi de pelo menos 32%. E não foi só em eletrodomésticos. Alimentos gelados também. Nessa fábrica de sorvetes e açaí de Governador Valadares, a produção geral de toda a linha aumentou em um total de 300%. Até produtos específicos foram criados para a autoestação. A onda de calor aqueceu tanto as vendas, que o quadro de funcionários teve de ser ampliado. Está impactando muito no aumento de demanda, contratação de funcionários. A gente tem trabalhado, intensificado a produção, intensificado a logística e aumentou consideravelmente também a nossa demanda por produtos mais refrescantes, produtos mais novos e o volume de produção triplicou. Enquanto o pessoal sofre com o calor lá fora? A gente está comemorando as vendas. Tem que se virar como pode, porque todo ano eu mesmo prometo que vou comprar um ar-condicionado e esse ano tem que comprar, não tem jeito. Então as fábricas aí acabam lucrando, mas logicamente é um período muito necessário porque o sol, gente, olha a vermelhidão que está esse sol e aí vai água mineral e tudo para poder, aquele açaí também sempre salva, um sorvete, um picolé, fruta em geral é recomendável e água, muita água porque não está fácil. Aí a gente viu hoje a cidade de Nanuque, né, que vai registrar 44 graus. É, você está louco, é muita coisa, é muito calor mesmo esse período em que a gente está vivendo. Então faça o que fizer, mas se proteja, se proteja. Não fique nesse calorão, não sofra também com esse calorão, não.